Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós continuamos a leitura do Evangelho de São Marcos, nesta viagem de Jesus, na verdade, Jesus quer fazer uma viagem espiritual conosco e nos levar até a fé. Jesus encontrou na terra santa decepção, porque os fariseus reagiram sem fé, novamente Jesus entra no barco e cruza o lago de Tiberíades e vai agora de volta para o lugar da primeira multiplicação dos pães, Betsaida. Neste caminho de volta, embarcados às pressas, os discípulos esquecem de levar pão. Jesus adverte que tomem cuidado com o fermento dos fariseus e eles interpretam a coisa como uma necessidade física. Novamente Jesus encontra nos corações humanos aquilo que Ele não queria. Então, no versículo 17 do Evangelho de hoje, Ele diz, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis, vós tendes o coração endurecido? A palavra endurecido aqui no original grego dá a ideia de um coração calejado, é como se fosse uma pele dura, ou seja, um coração insensível, poderíamos dizer. É exatamente essa insensibilidade que nasce de seres humanos preocupados consigo mesmos, ou seja, preocupados com suas necessidades físicas temporais, aquele povo que buscou Jesus, buscou Jesus, não por causa de Jesus, não por causa de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa da comida. Claro que os discípulos aqui, os apóstolos que estão na barca com Jesus, eles já têm alguma fé, mas essa fé, ela não consegue ser ainda a fé luminosa, a fé que irá professar Pedro lá do outro lado do mar, é para lá que Jesus está conduzindo os seus discípulos. Então, a mensagem do Evangelho de hoje para nós, Jesus quer que nós reflitamos para tirar um pouco essa dureza do nosso coração. Vejam, vocês não se lembram, pergunta para eles, da primeira multiplicação dos pães? Não, nós lembramos. E a segunda multiplicação dos pães? Vocês não se lembram do que eu fiz? Sim. E ainda não compreendeis? O que Jesus está fazendo? Ele está provocando, está provocando os seus discípulos a a meditação, a sair da realidade carnal, das simples necessidades deste mundo e começar a enxergar quem ele é. Por quê? Porque Jesus, como nós dizíamos ontem, faz os milagres, mas os milagres são sinais. Infelizmente, os apóstolos aqui veem milagres, mas não enxergam o sinal. Ouvem as palavras, mas não compreendem a mensagem. Jesus quer nos provocar para essas meditações, para que essa luz interior brilhe em nossos corações. Será isso que irá acontecer na profissão de fé de São Pedro, em que Jesus, feliz, feliz, diz a Pedro, que bom, não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai que revelou. Veja, essa questão, São Pedro irá vencer o coração endurecido. E nós? Não vamos conseguir vencê-lo? Precisamos ir para a vida de oração, precisamos meditar a Palavra de Deus. Jesus, com os seus sinais, com os seus milagres, é um dedo que aponta para uma luz. Nós, bobos, olhamos para o dedo. Jesus, com os seus milagres, aponta para a verdade que Ele é. Ele é Deus. Busquemos a Ele. Deixemos nosso coração endurecido de lado. Vamos com Jesus no barco. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.